Olá galera, olha eu aqui, Jefferson Cigano das Lojas Casa do Cigano, mas hoje estou aqui, dentro do espaço cultural Casa do Cigano. Hoje é o sábado, bota fora Cigano, está doidão. Vamos lá que eu vou mostrar como está fervendo a loja. Vamos saindo aqui do espaço, olha lá, está aqui do ladinho, deixa eu olhar para não cair. Estamos aqui, olha lá, espaço cultural Casa do Cigano, a maior polo cultural do Brasil, coisa de louco, coisa de louco. Vamos lá, estamos descendo os orixás aqui, vocês vão ver como que está lotado e o astral fantástico, fantástico da Casa do Cigano. Olha lá, estamos lá, aqui ó, Casa do Cigano, espaço cultural, coisa de louco. Vamos lá, vamos lá, vamos comigo. Olha aqui ó, já começando aqui ó, já com os conjuntos, conjuntos de Emanjá, conjuntos de Emanjá. Olha aí ó, R$29,99, R$29,99, só isso, coisa de doidão, Cigano doidão. Olha lá, conjunto, duas pés, pata e saia. Vamos lá, olha isso, olha isso, olha aqui ó, comidinha, bebida, uma champanhe, música ao vivo, o nosso grande cantor, Juan. Olha que delícia, olha que astral, olha aqui galera, ó, minha mãe, minha mãe, minha mãe cigana, Calim, jogando, jogando aqui ó. Consulta de Baralho Cigano, coisa de louco, coisa de louco galera, coisa boa, olha aqui ó. Estamos aqui, olha lá, com o nosso grande amigo aí, roupas de Oxford, preta e vermelha, e vermelha. R$29,99, duas peças, pata e calça, ou bata e saia, coisa de louco, branco, preto e vermelho, tanto masculino como feminino. Olha aqui ó, ó, olha a massagem da Neidoca, fantástica, é macumbeira, do Ziriguidum. Além da massagem ainda, você ganha um passe, ainda passe, passe pra cá, passe pra lá, vai ganhando um monte de passe. E é isso aí galera, hoje o dia inteiro das 9 às 19, Casa do Cigano, sábado, bota fora o cigano, tá doidão com música ao vivo, com o meu grande amigo Juan, com minha mãe, dona Gelma Ciganona, Ciganona, e tamo aí das 9 às 19 horas te esperando. Vem, 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 Jabaquara, aqui na Avenida Engenheiro Jorge Cubinheiro, vem que tá uma delícia. Beijo dos ciganos.